A Guerra das Armaduras 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 quer contar, mas o desenho do DC Marcio Takara é muito inconstante. Erros em anatomia, em cenário, eles acabam incomodando bastante e caindo a qualidade da história. Bem, basicamente, é uma história, uma revista que tinha potencial para contar alguma coisa, um conto investigativo, compôs os personagens de forma até interessante, mas o final, principalmente o final, o problema dos desenhos, esse final descambando para o plano maquiavélico do vilão, eles acabaram com a história e, assim, eu acho que não vale a pena comprar essa revista, ela não demorou para vir aqui para casa e, no fim, ela é bem meia boca, uma das piores dos Taíns de Guerras Secretas. E é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, assinem o canal, curtam o vídeo, comentem aqui o que vocês estão achando da Guerra Secretas, dessas histórias, se vocês gostaram da Guerra das Armaduras e acompanhem a Tapioca Mecânica que a gente tem matérias e análises diariamente sendo publicadas lá. É isso e bons quadrinhos!